Olá a todos que nos acompanham. Na tarde de sexta-feira, dia 26, uma mulher de 78 anos foi atropelada na avenida Lincoln Vestim da Silveira. De acordo com testemunhas, a senhora estava atravessando a rua e foi atingida por um carro. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados e encontraram a senhora sentada em frente a um comércio próximo ao local do acidente. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros e a encaminharam para o Hospital Universitário Alzira Velano. Os militares ainda estão investigando e procurando o motorista responsável pelo acidente. Já em Carmo do Rio Claro, foi realizado o pregão de número 75 de 2021 para a compra de massa asfáltica para a operação Tapa Buracos na cidade. A licitação teve a participação das empresas CJR das Américas de Alfenas e construtoras CFC de Boa Esperança. A vencedora foi a empresa CJR com o menor lance de 841 mil e 500. Em Serrania, será realizado o Amistoso Master com as Estrelas do Futebol no dia 12 de dezembro. No Amistoso, as Estrelas do Serraniense irão jogar contra o Vargin Esporte Clube. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas.